Final de ano chegando e as promoções no comércio chamam a atenção e instigam. E muita gente já está fazendo conta com o 13º na mão. Começa a programar aquele investimento, seja em uma loja física ou uma loja da internet. Mas fique atento, gente, para não cair em golpe. As promoções chegam a ser tentadoras. Os descontos, cenário ideal para comprar aquele produto dos sonhos. Com a chegada da Black Friday, muitos consumidores correm para garantir as ofertas, seja em lojas físicas ou na velha e boa compra online. Mas quando o assunto é internet, é preciso tomar alguns cuidados antes de efetuar a compra. O consumidor deve ficar atento e o primeiro cuidado é verificar o site. Verifica se o endereço começa com HTTPS e depois verifica também a questão de segurança. Representado por aquele cadeadinho no cantinho ali onde você digita o endereço. Pesquisar o CNPJ é muito interessante porque ele entende se realmente é uma empresa que está ativa, certo? Ali no comércio. Ele percebe sobre a razão social e aí ele compara. Ele está comprando, a nota que está sendo emitida é de fato daquela razão social cadastrada no site da Receita? Se sim, a gente já entende que é uma empresa que realmente existe, que realmente está ativa. Outra situação é verificar ao longo do processo de compra. Identifiquei o produto, adicionei no carrinho. A partir daí, o vendedor vai enviando por e-mail a sinalização de compra, ele envia que a compra foi efetuada e aí você vai acompanhando. Se tem um rastreio e se você identifica que realmente quem te mandou esse e-mail, essas informações, é aquele CNPJ confiável que você já pesquisou. Então aí você vai para o Pix identificar se quando você digitar a chave, se vai ser o mesmo valor que está divulgado do produto. E é na hora de efetuar o pagamento que o consumidor deve ficar ainda mais atento, tomando cuidado até com o chamado boleto falso. O cartão de crédito virtual é a opção mais vantajosa e que te coloca em menos, é a opção de risco. Então você, na hora da compra, você gera o cartão virtual, certo? No valor específico, efetua o pagamento e aí você evita, porque acontece muito a clonagem de cartões e etc. Então, assim, são cuidados que a pessoa deve ter no ato da compra. Outras questões que a gente sempre fala é observar muito também sobre a questão da referência do vendedor. Você precisa pesquisar, poxa, qual que é a avaliação de quem comprou? Ou vai lá no site de Reclama Aqui, tem algumas incidências ali de reclamações? Qual que foi a taxa efetiva de soluções que essa empresa concedeu aos seus consumidores? Porque aí você tem uma condição de identificar se o fornecedor realmente é idôneo, ele entrega o que promete, ou, ao contrário, você deixa de fazer a compra. De acordo com este advogado, o cliente pode contar com o amparo do Código de Defesa do Consumidor, principalmente nessa época do ano. Você tem direito ao arrependimento. O que é isso? Se você comprou um produto, quando ele chegou, você tem sete dias para se arrepender daquela compra e ter o seu dinheiro de volta, inclusive o valor do frete, sem dar qualquer justificativa para a empresa. Você se arrependeu daquela compra, você não gostou daquele produto, é só entrar em contato com o site dentro de sete dias a partir do recebimento e informar que você quer devolver. Outra proteção muito importante também é um produto que você comprou, que ele deu defeito dentro do prazo de garantia, você, ao acionar a assistência técnica, a empresa tem 30 dias para te entregar aquele produto com problema resolvido. Caso isso não ocorra, você tem direito a receber um produto novo, ao igual que você comprou, uma devolução do dinheiro e até mesmo abatimento no preço. No período de promoções tentadoras, alguns consumidores acabam enfrentando problemas com o descumprimento de ofertas. Segundo o especialista, em casos como esse, é preciso procurar um advogado para uma primeira orientação. Então, se você comprou um produto no site ou até mesmo numa loja física e eles prometeram entregar dentro de um prazo e eles não cumprem essa oferta, ou seja, eles não te entregam aquele produto, você deve fazer uma reclamação junto ao site que você realizou a sua compra. Então, buscar um advogado para você saber melhor os seus direitos e até mesmo buscar na justiça a entrega desse produto e ainda uma compensação em danos morais. Ataques cibernéticos e instalação de softwares com o vírus acabam roubando dados confidenciais. Segundo o advogado, as consequências podem ir além de compras indesejadas no nome do cliente. Até mesmo empréstimos são feitos em nome do consumidor, porque o criminoso está ali em posse de todos os dados, às vezes até mesmo do próprio RG, do documento da pessoa e acaba fazendo empréstimo, abrindo uma conta falsa em um banco para aplicar outros golpes também em nome desse consumidor. E na hora de comprar o seu produto ou um presente, aí vão algumas dicas. A primeira dica que eu dou é acompanhar o preço daquele produto que você pretende comprar na Black Friday. Como, por exemplo, se o seu produto que você tem intenção de comprar custa normalmente 3 mil reais, chegou na Black Friday, aquele produto foi para mil reais, desconfie imediatamente, verifique o site. Uma outra questão também é verificar se no navegador do site tem um cadeado ao lado do endereço do site, porque isso mostra uma segurança. E por fim também, se aquele site onde você entrou oferece apenas pagamento via Pix, pode ter certeza que é um falsário ali, porque a maioria dos sites oferece pagamento via Pix, boleto e cartão de crédito. Se for somente via Pix, tenha certeza que é um golpe. até o segundo caso.